Banheiro, bathroom, banheiro público, restroom, pia, sink, sabonete, soap, sabonete líquido, liquid soap, toalha, towel, vaso, toilet, papel higiênico, toilet paper, banheira, bathtub, esponja, sponge, chuveiro, shower, cesto de roupas, laundry basket. E what, como, how, qual, which, quem, who, aonde, where, quando, when, porquê, why, quanto, how much, quantos, how many. Eu faço I do. Eu fiz I did. Eu farei I will do. Eu tenho feito I have done. Eu estava fazendo I was doing. Eu faria I will do. Eu devo fazer I must do. Eu deveria fazer I should do. Eu poderia fazer I could do. Verdadeiro, actual. Atual, current. Discussão, argument. Argumento, point. Conteúdo, content. Content, glad. Condenado, convict. Convicto, sure. Destino, fate. Fato, fact. Preconceito, prejudice. Prejuízo. Damage. Diretor, principal. Principal, main. Conheça agora nosso curso de inglês completo. O único curso que vai te levar do zero até a fluência no inglês. Para conhecer o nosso curso, basta clicar no primeiro link da descrição. E aí